Música Qual criança não gostaria de passar uma manhã inteira brincando na companhia de outras 50 crianças? E sendo em um ambiente como este, a diversão é ainda mais garantida. As atividades estão dentro da Ecoférias e o local é o Parque Municipal de Maceió, uma área de proteção ambiental com cerca de 82 hectares. E a ideia é essa, é tirar essa garotada do mundo virtual e poder proporcionar a eles atividades lúdicas, educativas, tanto do foco da conscientização e preservação ambiental, como também remeter e relembrar daquelas brincadeiras de infância, que eles não brincam mais, que é o cabo de guerra, que é o roubo-bandeira, como eles estão brincando aqui no fundo agora, é o caça ao tesouro. Então é tirar a garotada desse mundo virtual da internet e trazer para o contato com a natureza. Uma colônia de férias dura em torno de 4 horas, são quase 9 brincadeiras, quase sempre com alguma conotação ambiental e muitas delas com muito esforço físico. Além dessa escalada, em que o intuito era fazer com que as crianças coibissem uma suposta degradação ambiental, outras brincadeiras como cabo de guerra, circuito de corrida e roubo-bandeira, tinham como objetivo fazer com que as crianças não só brincassem, mas também aprendessem lições sobre o meio ambiente. Uma das nossas principais brincadeiras é o detetive ambiental, ele está inserido dentro dos dois grupos, que são 50 crianças divididas em dois grupos, 25 para cada lado, e o detetive vai encontrar o lixo premiado. Então é uma maneira da gente trabalhar a conscientização e os guias do parque, sempre durante as trilhas, os dois quilômetros, falando sobre o parque, as informações sobre o parque, a importância dele e essas questões que são tratadas na trilha são levadas para a próxima brincadeira, que é a charada ambiental. Vinícius tem apenas 12 anos e ele mesmo se ofereceu para dar entrevista, que aliás, foi muito mais do que uma entrevista, foi uma aula. Ela está ensinando sobre a previsão do ar, das plantas, falando qual é a planta que não era para estar aqui, a planta que não era como um bambu que não era para estar aqui, e ele está maior que todas as árvores, porque não tem um panda para alimentar do bambu. Ao todo serão nove dias de atividades durante todo o mês de janeiro, e para se inscrever basta apenas ir até o parque e fazer a doação de dois quilos de algum alimento não perecível. Agora é bom correr, porque se depender do Daniel, não vai mais sobrar vaga para ninguém. Vai querer ver de novo? Muitas vezes, amanhã tem. Muitas vezes, amanhã tem.